São problemas que a gente já está acostumado, são coisas do futebol. Então nós temos alguns jogadores por ordem de regulamento de competição, que não podem atuar. Aliás, alguns não, um só, que é o Diogo. E na lateral esquerda, com a saída do Julinho, de ofício só tem o Arthur Henrique. O Arthur ficou muito tempo parado, não está no mesmo ritmo dos demais, mas é um jogador que tem qualidade, que na sequência da temporada, a tendência é que ele volte a ganhar mais oportunidade. Então com essas duas laterais, elas continuam sendo trabalhadas, como a gente trabalhou em alguns jogos do segundo turno. Professor, o senhor vai enfrentar um ex-técnico do América, isso é vantagem ou não? Porque ele já conhece um pouco a equipe, ele já conhece um pouco aqui do América, ou isso acaba sendo também vantajoso para quem jogou com ele também? Não, a realidade é completamente diferente do elenco que trabalhou com o Marcelo aqui. Acredito que não mais do que um ou dois jogadores, a forma de jogar é diferente. Então acho que nem é vantagem para o Marcelo, nem é vantagem para o América. É mais um adversário, enfim, como tantos outros a gente teve na temporada. Tem que fazer o resultado, Roberto, para provocar o segundo jogo. O América nos últimos anos não tem jogado, não começou jogando assim, em desvantagem. Começa agora jogando em desvantagem. Como você vê isso? Eu falei isso há pouco com os atletas. Esse tem que fazer o resultado. Não, não tem que fazer o resultado. O que ele não pode é ser eliminado. Mas a melhor Copa do Brasil que eu fiz, dentre algumas, nós ficamos em quarto lugar em 2010 com o Brasiliense. Na ocasião a gente perdeu a semifinal para o Fluminense. Naquela competição o Brasiliense se classificou em todos os jogos fora de casa. Então quer dizer, você vencer é ótimo, você sempre tem que jogar para vencer. Você vencer por um placar que te dê um pouquinho mais de conforto, ótimo. Mas o futebol está cansado de exemplos. Há um, 15 dias atrás, a gente tinha que vencer o primeiro jogo da final. Não, vencemos o segundo e fomos campeões. Então o futebol tem muito dessa coisa que nos deixa em aberto em uma disputa de mata-mata. Agora mesmo assim, me fala um pouco da importância da torcida para comparecer aqui amanhã à Arena das Dunas. Eu acho que por todas as modificações que têm sido feitas, que o clube vem atravessando, pelos apelos que vêm sendo feitos, e sobretudo com essa grande interrogação que é hoje a situação do patrocinador da Caixa, ou nós vamos ter o apoio do torcedor, ou nós vamos ter um segundo semestre bastante complicado. Então todo mundo tem que jogar junto, o torcedor vem fazendo a sua parte, mas é hora de fazer um algo mais para que a gente possa ter um segundo semestre do planejamento inicial, que é buscar o acesso de volta à Série B. Vai rapidinho, do meio para frente, Clebson e Cascata? Só amanhã.